Começou ontem em Rio Branco a Semana Estadual de Cultura. A programação vai até a próxima quinta-feira. Artistas e gestores públicos se reúnem para o encontro de quatro dias de debates com foco nas políticas culturais do Estado. A cerimônia de abertura da Semana Estadual de Cultura aconteceu na noite de ontem em uma festa que encantou os convidados. Durante a semana serão vários debates voltados para as políticas públicas culturais em todo o Estado. Todos os 22 municípios acreanos realizaram suas conferências municipais, elegeram seus delegados que representam esses mesmos municípios aqui na Conferência Estadual e que também vão poder ser eleitos para representar o Estado do Acre na Conferência Estadual de Cultura. Então esse é um processo participativo que também não tem o foco só nessa eleição de delegados, mas principalmente na discussão sobre a implementação das estruturas que integram os sistemas de cultura nas três esferas, nos municípios, no Estado e no país. A mesa de abertura foi composta entre representantes das entidades culturais do Acre, do Ministério da Cultura e do Governo do Estado. A cultura hoje começa de fato a ocupar essas agendas dos prefeitos, dos governadores, do governo federal e agora mais proximamente o parlamento, de onde nós viemos, da Assembleia Legislativa, porque estamos em todos os poderes legislativos, falando da importância da criação de frentes parlamentares de cultura e de aprovação de vários itens que constitucionalizar a cultura no país. Nós vamos trabalhar junto nessa Semana Cultural, que é muito importante para o povo acreano, debater, discutir quais são as necessidades, que são muito diversas das diversidades das outras partes do Brasil e também sobre quais são os mecanismos de fomento para a diversidade cultural. A programação vai até a próxima quinta-feira, quando haverá assinatura da minuta do projeto de lei do Sistema Estadual de Cultura, entre outras atividades, para a Conferência Nacional. Música 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 Música